Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para falar de lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou trazer oito curiosidades sobre o Dorama Love Alarm. E a primeira curiosidade dessa lista é que Love Alarm é um Dorama original da Coreia do Sul. E eu tenho certeza absoluta que muita gente já devia conhecer essa curiosidade. Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre faço questão de falar o país original da produção. Já a segunda curiosidade sobre Love Alarm é que o Dorama é baseado em uma webtoon com o mesmo nome. A terceira curiosidade dessa lista é que o título original do Dorama é Joon-ha-ha-myo-un-li-ne-un, que em uma tradução livre para o português seria algo parecido com Tocando Se Quiser. A quarta curiosidade dessa lista é que Love Alarm foi a primeira produção sul-coreana original da Netflix. A quinta curiosidade dessa lista é uma informação muito importante. Pois mesmo Love Alarm sendo um Dorama original da Netflix, ele foi produzido pelo estúdio Drago, mesmo estúdio de Pousando no Amor e de tantos outros Doramas de sucesso. A sexta curiosidade dessa lista tem a ver com o sucesso da primeira temporada de Love Alarm. Pois em 2019, ano que o Dorama estreou, ele ficou no top 10 das produções sul-coreanas do catálogo da Netflix. A sétima curiosidade sobre Love Alarm é que em 2019 a Netflix lançou um aplicativo parecido com o da série em vários eventos promocionais. E fechando a lista, eu trago uma curiosidade que também é uma informação bem explicativa para quem ficou decepcionada e decepcionado com a segunda temporada de Love Alarm. Pois a direção da segunda temporada do Dorama não é a mesma da primeira. Pois quem dirigiu a primeira temporada de Love Alarm foi a diretora Lin Na Jung. E já a segunda temporada foi dirigida pelo diretor Kim Jong. E essas são as oito curiosidades sobre Love Alarm, Dorama sul-coreano original da Netflix. Espero que você tenha gostado da lista e se você conhece outras curiosidades sobre o Dorama que eu não disse aqui, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau.